Você leva a gente pra passista, como eu, pra rainha de bateria, pra baiana, ritmista, mestre de sala, porta-bandeira, ou até intérprete, pode participar, só você enviar um vídeo pra gente, que um time de especialista já tá fazendo a seleção, e olha, é um time demais. Eu encontrar um jeito novo, de fazer meu corpo delirar, 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 com uma verdosa alegria, no dilúvio de felicidade, iluminado recolher, no verde e branco da minha loucidade. Eu amo o meu chum, eu amo o meu chum, eu amo o meu chum, salvas a cada um! Chegou a caravana, a casa do seu cobrado, nem a louco aprovou, chegou a caravana, a casa do seu cobrado, se você quiser, você vai, se chega!